Música De volta com mais uma aula sobre o nosso sistema operacional Linux. E agora uma coisa importante. Como na aula anterior eu indiquei que o Linux é o núcleo de um sistema operacional, é o seu kernel, que nós chamamos de núcleo, e um sistema operacional mais completo. Além do kernel, que é o próprio Linux, também tem o shell, que é a parte que forma a interface com o usuário. E outros recursos adicionais, como aplicações e ferramentas. Agora eu gostaria de te dar exemplos de distribuições Linux. Por que eu quero dar exemplo? Porque existem várias distribuições Linux no mercado, e muitas vezes as provas de concurso mostram uma relação de distribuições Linux, e perguntam se aquilo é ou não considerado uma distribuição Linux. E aí alguém me diria, Ah, professor, mas como é que eu vou saber de todas as distribuições Linux, que existem várias no mercado ao redor do mundo, que existem? Não, eu quero pelo menos que tu saiba as mais importantes, as mais relevantes, aquelas que mais são cobradas em provas de concurso. Então pelo menos essa, tu tem que descobrir o nome, não precisa nem ter usado, mas pelo menos descobrir o nome e saber que de fato é uma distribuição Linux importante. Vamos começar assim então, exemplos de distribuições Linux. Aqui eu mostro uma distribuição Linux bem importante no mercado, chamada Ubuntu. Essa distribuição Linux se tornou muito popular, e hoje em dia é muito utilizada, como uma das distribuições Linux mais importantes. E o que significa essa ideia de dizer que o Ubuntu é uma distribuição Linux? Ubuntu então é um sistema operacional, que usa no seu núcleo, no seu kernel, o Linux. Agora, ele tem ferramentas próprias, recursos próprios, que usam a base deste núcleo, do kernel do Linux. Essa é a ideia então do Ubuntu, ele é uma distribuição Linux, porque ele usa o núcleo do sistema operacional Linux. E é uma distribuição bem importante aí, reconhecida do mercado, muito utilizada mundialmente. Um outro exemplo de distribuição Linux, que acabou saindo de produção, vamos dizer assim, é o exemplo da distribuição Curumim, uma distribuição brasileira do Linux, que também é uma distribuição porque usa o kernel, usa o núcleo do sistema operacional Linux, mas que agora já não tem mais novas distribuições Curumim, novas versões, porque encerrou o projeto Curumim. Mas é uma distribuição Linux importante, que a gente precisa lembrar pela mesma razão, porque tem o núcleo do sistema operacional Linux, embora tenha outras ferramentas construtivas com base nisso. Tem mais, vamos continuar aqui. Outros exemplos, a Mandriva. Mandriva é um outro exemplo de distribuição Linux. Então, além de ter o Ubuntu, tem o Curumim, tem também Mandriva, que é um exemplo de distribuição Linux, quer dizer, um sistema operacional que usa o kernel, usa o núcleo do Linux. Outro exemplo, a distribuição Suzy, que é uma distribuição também relevante aí no mercado em relação ao Linux, as mesmas razões, usa o núcleo, usa o kernel do sistema operacional Linux. Red Hat também, essa ficou famosíssima, é a distribuição Linux muito usada mundialmente, também tem a mesma ideia, Red Hat é um sistema operacional que usa o núcleo do sistema operacional Linux para realizar suas operações. Kinopix é um outro exemplo. Percebe que à medida que eu vou dando vários exemplos de distribuições Linux, a ideia é sempre essa, são distribuições Linux, porque usam o kernel, o núcleo do sistema operacional Linux. Gentoo Linux também é um exemplo de distribuição Linux. Temos também Debian, como sendo um bom exemplo de distribuição Linux. E também aqui, por último, Fedora. Fedora como também um exemplo de sistema operacional, que usa o núcleo do Linux para realizar as suas operações. Bem, é isso que eu queria mostrar para vocês. Tem algumas provas que cobram exemplos de distribuições Linux. E esses são bons exemplos para te estudar e lembrar para o dia da prova como exemplos de distribuições Linux bem famosas. Normalmente, com esses exemplos que eu passei, para esse tipo de questão que só está perguntando exemplos de distribuições Linux, acaba funcionando bem aí a resposta na prova. Ok, pessoal? Na próxima aula, a gente continua com mais dicas desse sistema operacional Linux e os seus questionamentos para as provas de concurso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. É bem importante para a continuidade do nosso trabalho. E também se inscreve no nosso canal. Até lá, bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho